E a mãozóis! Cara, quebrou. Hoje eu tava falando, puta, vai ser foda o Planet Rape com esse pé. Espero não me machucar mais, tá ligado? Eu vou de bengala e eu uso a cadeirinha no show do Planet normalmente já. Acho que eu vou usar um pouco mais hoje, tá ligado? Quando a gente voltou, cara, nosso pensamento era de, cara, vamos fazer o Planet Rape é uma coisa esporádica quando a gente estiver com vontade. Na verdade a ideia nem era vontade, a gente foi fazer um show no Cerco Voador. É, depois a gente começou a fazer mais shows e a ideia foi sempre levando o Planet Rape como uma coisa que, pá, que é um festival legal lá, vamos fazer esse festival lá em Altinópolis, vamos não sei aonde, vamos... Só que, cara, de um tempo pra cá, a gente voltou a ser uma banda no sentido de que tá querendo criar alguma coisa nova de novo, tá ligado? Tá dando uma, acho que um momento político do país, não só político, político econômico, social, tudo que envolve a temática do Planet, tá pedindo e a gente, assim, a gente tá olhando um pro outro, falando, cara, tinha uma ideia, ó, que não sei o que, ah, isso. Eu acho que pode sair uma coisa daqui pra frente e voltar a ser uma banda no sentido de banda ativa mesmo. De lançar coisas, exatamente. que a gente tá fazendo shows, os shows são grandes sempre, assim, mas ao mesmo tempo tem esse lance de a gente ter tocando músicas, só músicas que existem já pregressas, e a gente precisa fazer coisa nova, estamos nessa missão aí. Vai sendo a gente, alguma coisa a gente sair. primeiro, acho que tá sendo xingado por quem tá me xingando, é um elogio, tá ligado? A gente tá vivendo um momento polarizado e acho que essa galera que tava dentro do armário começou a sair, e é exatamente tudo sobre isso que eu escrevo, que a gente escreve aqui, sobre isso que tem calcado a minha carreira toda, tá num momento político, as pessoas têm que tomar atitudes, tem que tomar as rédeas, a gente não pode deixar acontecer de novo o que aconteceu nessas últimas eleições, o que acontece no Brasil há tanto tempo. Pra mim, como artista, cara, é super inspirador, esse momento. Ao mesmo tempo é uma coisa triste, o que eu tenho que fazer, entendeu? Se eu não tava tão ativo politicamente, há um tempo atrás é que a situação política não precisava de uma força assim, entendeu? Eu acho que nesse momento, cara, a questão agora é muito mais do que só o governo, entendeu? Acho que a gente tá passando por uma questão social, sei lá, cara, a gente tá botando valores em questões, assim, que eu achava que já tava resolvido, sabe? É, eu acho que a gente, naquele jogo, cara, sabe aquele tipo de jogo que você anda duas casas pra trás? Sim. Anda uma casa pra trás, mas você anda duas pra trás. A gente já voltou tipo 80 casas. Acho que a gente tava, a gente pode falar que nos últimos anos o Brasil tava jogando esse tipo de jogo, sabe? A gente tinha alguns atrasos pra melhorar num outro lugar, aquele cobertor curto, cobre aqui, descobre ali, mas de uma certa maneira, eu sentia que, a gente sentia, pelo menos tava claro, que tinha uma boa vontade do social... Aí, cara, não entendo isso só como política, só como PT, esquerdo-direita, ou PT e PSL, PT e PSDB, PT e PMDB, sei lá, eu tô falando de questões sociais mesmo, sei lá. Agora não, agora a má vontade impera, sabe? A má vontade contra, contra pobre, negos, gays, qualquer tipo de minoria, tá, cara? Chega a ser uma coisa maldosa mesmo, então, sei lá, cara, acho que a gente tem que se... sei lá, tomar atitude, né, cara? Por isso que a gente tá aqui de novo querendo fazer música de novo juntos, tá, cara? É, por isso que é pertinente também. Querendo reacender o punch ramp, porque a gente sabe mais do que ninguém o quanto essa banda é importante, e pra gente também, tá, cara? Vamos fazer isso pra mudar o Brasil, vamos fazer isso, porque a gente precisa fazer essa porra, tá, cara? A gente tem que olhar pros nossos filhos e falar, ó, a gente tá fazendo alguma coisa, olhar pros nossos amigos e falar, ó, olhar pra gente, a gente fala, ó, o bicho tá pegando onde a gente tá, a gente tá aí, né, cara? Também tá dando a cara, né? Música 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 Música